Um deslizamento de terra atingiu dois trabalhadores. Um deles teve ferimentos leves, o outro foi soterrado. O corpo da vítima só foi localizado depois de 10 horas de buscas. Dois homens foram atingidos pelo deslizamento de terra de um barranco. Eles seriam funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviços para a fábrica de embalagens. Os dois estavam em um caminhão. Uma das vítimas escapou com ferimentos leves. A outra foi soterrada. Havia um trabalho com dois funcionários próximo à caldeira da empresa. E houve um deslizamento de um barranco na lateral da empresa. Que veio a trazer a estrutura de uma caixa d'água também. E caiu sobre um caminhão que estava sendo feito o trabalho. Um dos funcionários conseguiu sair e confirmou que o outro ficou soterrado, possivelmente soterrado. A área foi isolada e as buscas começaram no final da tarde nesta empresa, no bairro Vista Alegre, em Curitiba. Um trabalho muito técnico do corpo de bombeiro, o apoio da defesa civil. A prioridade agora é localizar e tentar resgatar com vida essa pessoa. Muita área e também, se continuar as condições de tempo, é possível deslocamento de secundários. Por isso, cuidado com vocês e deixar só o pessoal especializado no local. Bombeiros usavam cães farejadores na tentativa de encontrar o trabalhador. A gente tentou contato verbal, não houve nenhuma resposta. A gente chamou pela informação que o apelido era Tatu. Então não houve nenhuma resposta da pessoa. E agora, para não começar a busca sem saber um possível local, a equipe de cães está fazendo uma busca. Durante a madrugada, mais de 10 horas depois, as buscas continuavam com os bombeiros e com a defesa civil. Segundo as equipes que trabalham no resgate, a possibilidade de encontrar a vítima com vida só diminui com o passar do tempo. Estas fotos divulgadas pelas equipes de resgate mostram que os bombeiros chegaram perto do caminhão, possivelmente perto também do corpo. Alguns pertences dessa vítima foram encontrados. Uma bolsa com alguns pertences que estava próximo do local foram encontrados. Então é uma evidência muito grande que realmente exista uma vítima no local. Era perto das 3 horas da madrugada, no momento em que bombeiros encontraram o corpo da vítima. Trata-se de um homem de 61 anos. 20 bombeiros e 3 cães farejadores participaram das buscas entre a tarde, a noite e a madrugada. Até máquinas retroescavadeiras foram usadas. Representantes da COSED, que é a Comissão de Segurança de Edificação Imóveis, foram até a empresa. Nós fizemos a vistoria técnica do barracão que foi afetado estruturalmente pelo deslizamento de terra e pela caixa d'água que foi movimentada junto. Pilares e vigas da estrutura de um barracão foram completamente afetados, foram destruídos pela força do impacto do caminhão daquela terra. E é uma estrutura premoldada. Então, assim, a COSED notificou a empresa para que executem todos os serviços necessários para garantir a segurança no local. Também notificamos para interdição desse barracão afetado, porque ainda existe risco de novos desabamentos da estrutura em si. O inquérito policial será aberto para apurar as causas do deslizamento e possíveis responsabilidades da empresa. Pois é, o corpo do homem foi encontrado às três horas da manhã dessa quinta-feira, né? Triste, uma tragédia.